A Maria é uma querida amiga, uma fã de muitos anos e amante das flores de maio. Como vocês estão vendo essa beleza. Colocou aqui, fez uma armação com madeira, palette e elas estão aqui. Maria, eu não sabia que você gostava tanto das flores de maio, mas tem história nessas flores, né? Tem, tem bastante história. Tem algumas qualidades que eu já tenho mais de 20 anos. Depois, quando a mãe faleceu em 2007, eu adquiri dela, dela também, que ela foi para o Rio Grande, fui lá e trouxe. Daí, depois que ela faleceu, você trouxe para cá? Principalmente essa daqui, que ela era um xodó da minha mãe. A minha mãe dizia que coisa mais linda, né? Então, é tudo de família. E essa veio da minha sogra. Quer dizer, tudo tem história de família nas flores. Tudo, tudo história de família, né? Essa aqui que era da sua mãe, olha isso aqui, gente, é um champanhe, né? É, champanhe. Olha que coisa linda isso. Todas maravilhosas. Agora, quem está vendo a gente, se pergunta. Elas estão muito bonitas. Maio, enfim, está acabando, acabou. Mas, às vezes, elas florescem em setembro, outubro. Eu já tive uma também que floresceu em outubro, que nem você contou da outra tua, flor de maio. Como que a gente cuida? Elas gostam de sol, água, sol, vento? Como que é? Não, elas não gostam muito de sombra, nem muito de sol também, e nem muita água. O máximo de água dá para dar uma vez por semana. E na flora, parece que ela quer menos água ainda, né? Então, assim, quando ela está florida, deixa menos água. É, menos água. Quando que tu vê que ela está ficando um pouquinho mais murcha, daí você põe água nela. Mas, o mínimo, ó, sem prato, sem nada, para a água escorrer. O sol, sol da manhã? Não, aqui ela fica no sol da tarde, né? Mas, no verãozão, por exemplo, que a gente tem 30 e poucos graus. Não, mas... Pode pegar esse sol? Pode pegar esse sol. Ela não modifica nada, ela não murcha. E daí, é duas vezes água por semana. E você não poda? Não precisa podar? Ou precisa? Eu, agora, faz quatro anos que eu não mexi nelas. Só que está na hora de tirar elas. Ó, essa aqui não floresceu. Ó, só tem uma aqui, ó. Uma, só um botão, né? Uma. E, então, foi quatro anos que eu não tirei elas do vaso, porque elas criam muita raiz. E essas raiz tem que tirar, porque tira a força dela. Então, eu tenho que fazer uma limpeza de tempo em tempo. É, tem que fazer, assim, cuidar para tirar a raiz dela, porque acho que daí tira a força dela, né? Sim. E esse ano, ela floresceu, ó, em maio. Uma ano passada, ela floresceu. Fim de julho, começo de julho. Elas estavam mais lindas do que esse ano. Essa aqui está mais carregada, né? Então. E tem bastante botão para abrir. Agora, a branca é uma coisa deslumbrante, né, Maria? É, e ela floresce, a primeira que põe os botões é ela. Agora, tem uma coisa aqui, ó, gente, que eu quero mostrar, que a Maria me mostrou. Mas, para isso, eu tenho que tirar daqui com muito cuidado, porque isso são verdadeiras joias. Vem cá, Maria, me conta. Isso aqui caiu lá da outra? Ela caiu da outra e olha como que ela já se enraizou ali. Então, é uma muda. Tá vendo? Os botãozinhos, ó. Aonde que cai um pedacinho, ela já faz. Então, uma folhinha, um galinho desse? É. Já é uma mudinha. Olha que parece amarela, né? Olha esse amarelo aqui. Olha, é o botão, o botão, como que ele... É amarelo e depois abre a champanhe. Isso aqui é uma relíquia, hein? Aí você me disse que isso aqui é semente, hein? É. Pode espremer, espremer ela. Vem mais pra cá, vem. Vem mais pra cá. Vamos mostrar pra câmera. Tá. Faz você. Olha aqui, me falaram que isso aqui é tudo semente que tu pode usar. E você pode também fazer muda disso daqui. Olha aqui, ó, a sementinha preta dela. Deixa eu abrir o meu aqui. Você abriu por essa parte, né? Aham. Por aqui, né? Aham. Aham. Ó. Tá vendo? Então, vamos tentar. Esse ano eu quero semear, plantar essas duas. Plantar a sementinha. E cuidar bem. Quero mesmo ver se dá, porque me falaram, eu não plantei ainda. Vou plantar esse ano. O legal dessas coisas é que a gente faz experiência, né, Maria? Faz. A gente tenta. É claro que tem pronta pra comprar nas floriculturas, mas a gente adora fazer uma experiência, né? Eu adoro fazer. Ó, eu vou colocar ali a tua sementinha, tá? Nós vamos fazer uma mudinha. Hoje tu vai mostrar como é que faz muda. De qual que você vai tirar? Acho que é dessa da Lília. Daquela que tá lá na cozinha, ali na varanda. Aham. Então tá. Ó, olha, eu tô encantada. Eu já tinha visto foto da branca, mas eu nunca tinha visto ela ao vivo, sabia? Ao vivo não, nunca tinha visto. Vem pra cá. Agora, a gente vai... Ela já preparou um vasinho aqui. Ah, que tipo de terra eu uso? Olha. Não, esse pano aqui é pra sujar mesmo, tá, gente? Ele já é da Lida. Ah. A terra mais que ela gosta é a terra podre do mato. Ah, aquela lá do mato. Quando quer apodrecer... Aquelas folhas todas, troncos. E o tronco, né? Mas agora, como já tô muito tempo na cidade, eu compro aquela terra preta, que eu não sei o nome dela. Eu chamo terra preta também. E daí eu misturo, ó. A Maria é mulher da roça, só que daí largou mão da roça. Faz quanto tempo, Maria, que você tá na cidade? Desde 96. É. Mas não largou da terra, né? Não. Deu. Pela que a minha saúde não ajuda muito, né? Mas ainda que é bom, porque também é saudável, né? Agora, peraí. Deixa eu mostrar com calma pra quem quer aprender lá em casa. Da onde que tu vai tirar a muda? Ela, em si, ela não precisa de uma muda. Qualquer tronco dela... Qualquer galinho? Qualquer galinho... Qual que você vai tirar? Eu vou tirar essa daqui, ó. Peraí. Você pode tirar assim mesmo, ó. Aí. E daí... Isso já é a muda? É a muda. Pronto. Assim? Uhum. Todas essas que você viu hoje, aqui nessa matéria, foram feitas assim. Água uma vez por semana? É. Boa só. Olha, essa aqui. Essa aqui, você lembra quanto tempo faz estar plantada? Essa aqui não faz... Acho que faz dois anos só que eu consegui a muda dela. Porque ela é uma vermelha, mas um veludo. Tu olha, parece que ela é uma roupa veluda. E quando eu planto, que nem essa aqui, nós plantamos hoje, ano que vem, vai dar flor já? Vai dar flor. Já dá flor. Já dá flor. Inclusive, Olga, você pode plantar ela com a flor. Pode tirar... Ah, com a flor. Com a flor. Tu não precisa esperar acabar a flor dela pra você plantar. Porque quando eu recebo visita, que alguém fala, nossa, quando parar de florescer, eu vou vir buscar. Não, pode levar. Leva o galinho já. Sim, leva o galinho. E eu vou pegar uns vasinhos lá em casa e vou vir aqui um dia. A Maria já me ofereceu mudinhas e eu vou fazer mudinhas. Sabe o que eu estava pensando, Maria? Eu acho que não dá. Se tem, lógico, alguma pessoa que lida com plantas, botânicos, enfim, pessoas que entendem, vão dizer que você está falando uma bobagem, Olga. Mas eu já pensei de colocar um galinho de cada num vaso grande. Eu também quero fazer isso esse ano. Será que elas não vão se misturar todas? Mas isso nós vamos ver. Mas a gente pode tirar novas cores, né? Aham. Porque as abelhinhas também vão vir, a polinização, acho que vai misturar tudo. Porque eu fiz isso uma vez com... Sabe com o que eu fiz? Isso com gerânio. Eu plantei um vermelho e branco no mesmo vaso. O próximo que nasceu foi rosa, todo matizado, coisa mais linda. Nunca mais consegui. Mas são as experiências que a gente faz, né? Mas é porque aqui vem o beija-flor. Sim. E ele vai numa, uma em outra, sabe, que ele vai comer o melzinho dele. Mas eu não vi que ela se misturava. Não? Vamos inventar. Não, vamos inventar, né? E vamos plantar, Maria? Vamos. Eu sempre pensei, o dia que eu aposentar, o meu maior prazer é lidar com as flores de maio. Porque eu tenho uma adoração, não sei, vem de família. Gente. Minha avó tinha, a mãe tinha. Veja, nós mostramos pra vocês aí que vocês viram, estão vendo essas flores lindas, de 25 anos. Isso é amor à terra. E hoje a gente aprendeu com a nossa querida Maria um pouquinho mais sobre flores de maio. Vamos plantar? E hoje a gente aprendeu com a nossa querida Maria um pouquinho mais sobre flores de maio.